A CIDADE NO BRASIL 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 Quantos livros você trocou no Scum? Seis livros. E qual livro você mais gostou? O da Hello Kitty. Eu troquei, eu acho que é nove livros. E o que eu mais gostei foi o Toy Story 2 e o Pern... E qual mais? Era... Era o Reizinho da Estrada. Na creche da Uex, os pequenos também estão participando de uma jornada de brincadeiras. Um divertido lanche saudável, ou montado pelas próprias crianças. Eita, tudo de bom! O que a creche está fazendo na Semana da Criança? Bom, esse ano nós preparamos como tema Floresta Encantada. E aí nós fizemos várias atividades relacionadas com esse tema. Dramatizações, circuito na área externa da creche. Confeccionamos também brinquedos como o cavalo de pau, para as crianças poderem levar para casa. Teve também a oficina de lanche, onde eles prepararam sanduíches. Qual foi o sanduíche que você fez? Eu fiz com tomate, com milho. Ela falou para fazer um sanduíche, mas eu não quero. Sanduíche! Já na Brinquedoteca, o próprio espaço é o cenário de Dia das Crianças. Todo colorido e cheio de coisas legais. A meninada só pensa em se divertir. E muito! O que é a Brinquedoteca? A Brinquedoteca é um espaço destinado às crianças. É um espaço reservado para que a gente possa valorizar e garantir o direito ao brincar. A Brinquedoteca da Uefes atende a comunidade interna e também a comunidade externa. Na Semana da Criança, a gente tem uma programação variada. A gente tem brincadeiras na área externa, brincadeiras ao ar livre, brincadeiras molhadas, contação de histórias. Temos atividades dirigidas que acontecem também aqui na sala, como algumas brincadeiras que o adulto pode estar organizando com as crianças. Brinquedotecas, historinha com fantoches, cine e brinquedoteca. Tem uma programação variada e essa programação se estende durante todo o mês de outubro. Eu gostei da brincadeira da cadeira. O campeonato de esportes foi radical. Kaique, qual é a diversão agora? O campeonato de futebol do quarto e do quinto ano. Quem é que está vencendo? O quinto ano. O show de talentos foi de arrepiar. As diversas aplicações levantaram a galera. Dublagens, cantores merim, de filhos de moda, artes marciais, contagem de piadas. Foi tudo um sustento. Bem, gente, como vocês aqui vêm, ser criançada não é fácil. Por isso que a gente precisa de tanta energia. E o que vale a pena é viver tudo o que a gente tem direito. E a gente não consegue ficar parado. Normal, né? E a gente vai ficando por aqui. Então, bora, criançada! Vem brincar com a gente! Vem brincar com a gente!